A nossa preparação do borrachique, eu já comecei aqui a nossa preparação. Então a base da escova, escovei com fluide fixo na raiz, usei a chapa frizz da Taife, para dar mais textura. Borrachique é uma base que você tem que ter textura, porque senão você não tem esses movimentos para trabalhar depois do penteado. Aqui é a base que já está pronta para qualquer estrutura, qualquer finalização do borrachique. Tem várias preparações também, não tem só essa. Então agora eu estou separando a mecha, já mostro para você a divisão, para vocês. Eu já estou fazendo uma divisão de toda a extensão aqui da cabeça, de fora a fora. Agora, uns dedinhos, dois dedinhos, tá? De largura aí, não precisa ser mecha fina, não. Então, comecei pela parte da nuca e fui seguindo nessa divisão aqui, até chegar nessa parte da cabeça. O que é importante, vocês trabalharem também texturizador aqui na hora de fazer. Eu já estou trabalhando com o cacho, nessa preparação. E vocês podem usar um texturizador mecha-mecha, para dar bastante textura, porque senão não fica. Principalmente cabelo fino, cabelo liso. Qualquer estrutura, seja para um clássico, para um cacho fitado clássico, para uma onda. O importante, para dar textura, é usar mecha-mecha um texturizador, antes de fazer o cacho. Então, dividi lá no meio, separei. Eu coloco assim, a outra lateral está desse jeito. Só para não ficar aqui por cima e criar peso e acabar tirando toda a estrutura, tá? Então, eu vou trabalhar com essa parte aqui primeiro. O que é que vocês podem fazer? Ou usar um fluide fixo, ou usar um spray extra forte na mecha, para dar textura. Alinhar, é importante também para a limpeza do penteado de vocês. E modelador da Taif de 25. Vou fazer movimento se encontrando. Então, essa mecha eu vou virar para cá, a outra eu já encontro com ela. Para ter um movimento bem natural. Então, eu venho aqui, já virei para trás essa mechinha. E não faz o cacho completo, não. Espera aqui, trabalhe até a raiz. Para ter movimento na raiz. Se eu vir o modelador na metade da mecha, eu não vou ter movimento na raiz. Já solto aquela da raiz, e já venho trabalhando o restante da mecha. E venho. Até a pontinha. Tem alguns penteados que dá para deixar a ponta retinha. Se quiser. Por que que eu não enrolo a mecha toda, igual a gente faz um cacho, ou uma onda no modelador, e solta tudo de uma vez? Para o movimento ficar bem natural. E eu começo desde a raiz, para ter esse movimento, desde a raiz. Esse movimento de modelagem. Então, agora, eu vou colocar o modelador para cá, para encontrar com aquele. O primeiro eu fiz para dentro. Agora, eu vou fazer para fora o movimento. Sentido contrário. Desde a raiz. Eu não coloquei texturizador agora na mecha, porque eu já... Essa boneca já está com textura de produto. Já montei outros penteados que tem textura de texturizador na mecha. Mais um de vocês. Quando a gente vai trabalhar a primeira vez o cabelo da cliente, a melhor coisa é... Mexa, mexa, usar o texturizador. Porque senão, não vai ficar. Borrochique é esse estilo de cabelo mais desconectado. Ele não é certinho, ele não é totalmente limpo. Esse é o estilo do borrochique. Ele não tem moicano, borrochique não tem essas divisões de moicano, esse desfiado todo. Por isso que a estrutura tem que ser dessa forma, desde a raiz. Porque senão, a raiz fica lisa e vocês não conseguem trabalhar o movimento do penteado. Então, eu vou enrolando, espero, tiro uma curvinha, enrolo o restante. Só pra ficar mais natural. E tem cabelo que a gente passa o modelador na ponta pra ele ficar retinho. Não é o caso da boneca agora, que a ponta tá precisando de um corte. E eu já gravei também outras preparações. No módulo de cabelo curto, Carol, tem uma? Já tem lá, no módulo de cabelo curto, uma preparação. Tem várias preparações. Tem umas que você já vai desfiando, usa uma seira em pó na raiz pra dar mais volume. Tem outras que vai fazendo em ondas. Tem outra que trabalha em cima desse cacho fechado, não precisa abrir o cacho. Nesse aqui eu tô fazendo a fitagem, pra ficar mais leve a preparação. Mas tem várias aí. Lembrando, usa texturizador mecha-mecha. E sempre o movimento não igual. Então, esse eu fiz pra dentro. Esse eu já encontrei com ele. Então, sempre virando modelador. E não dá pra trabalhar com modelador por cima da mecha. Eu digo ao contrário. Porque vocês precisam trabalhar o que? A raiz. Pra ficar com o movimento dessa raiz. Não precisa ser mecha fina, não. Ó, essa eu dividi bem no meio. Deixei essa lateral reservada aqui. Agora eu começo a trabalhar com ele. O importante é vocês criarem textura antes, lembra? Na hora de escovar, com a chapa frizz. Principalmente cabelo liso, fino, progressivado. Quando querem fazer essa proposta de penteado. Do borrô chiquinho. Lembrando, usem mecha-mecha. Um texturizador. E alinha com pente antes de trabalhar com modelador. Eu não estou fazendo na boneca. Porque ela já está com textura de produto. Se não, o modelador encosta aqui. Vai ficar grudado. Sair junto com a mecha. Tanto produto. E quando vocês forem treinar na boneca de vocês. Também observem. Na boneca, dá uma observada. Se ela já está com textura de produto. Ou com acúmulo de pomada. Vai trabalhar com modelador. Com chapa. Depois, estraga o cabelinho da boneca. Porque produto com calor. Com acúmulo de produto. Não faz bem a fibra. E não precisa fazer a chapa frizz. Toda vez que vai treinar. Use uma vez só. Depois eu só vou alinhando. Com escova. Com secador mesmo. Dou uma alinhadinha. E vou treinando. Aí quando eu vejo que ela está muito pesada de produto. Não tem jeito. Principalmente de serinha. Eu tenho que lavar para fazer o próximo treino. Essa última mecha. Aqui da frente. Eu gosto sempre de trazer ela para trás. De virar ela para trás. Para dar o caimento. Aqui da lateral do rosto. Mas sempre fazendo o desenho com essa daqui. Ao contrário. Agora eu vou usar a serinha. Eu vou usar a mão de clay da Xie. Para fazer a fitagem. Que é essa daqui. Mão de clay. A fitagem normal. Não é para pegar muito produto. Se não tiver essa. Usa outra serinha. Então agora. Já vem soltando aqui. Não precisa ser uma fitagem perfeita. Porque esse cabelo não vai ficar solto. Às vezes pode ficar solto. Não ser me preso. Olha o volume que vai dando. Por que que esse cabelo está ficando com a fitagem? Porque ele está com textura. Por isso que muitas vezes vocês fazem aí a fitagem. E ela não dá muito certo. Porque o cabelo está sem textura. Eu posso pegar alguns fios. Passar um spray extra forte. Para dar mais textura. Para dar mais textura. Onde. Depois faz essa abertura. Fica lindo. E aí Aí eu posso fazer tudo. E depois fazer a fitagem. Vocês vão se perder aí no movimento. E na limpeza. Mas se quiser tentar. Fica à vontade. Cada um. Faz do jeito que acha que é mais prático para si. Faz um teste antes. Para ver se não perde o movimento. E sempre a nossa fitagem. Ajudando a gente na limpeza. Do nosso caixa. Da nossa onda. Então a gente tem penteado de borrucho com trança. Semi preso. Preso. Coque. E se o cabelo for muito longo. Trabalha com modelador de 19. Para não perder o movimento tão rápido. No spray não é para molhar o cabelo não. Não coloque em jatos longos. Não aperte a válvula até o final. Para trabalhar. Até metade. Senão ele molhe. Agora essa tirada de mecha também vai ser igual. E eu já venho com topo com vocês. Agora eu já estou na parte do topo. E aqui a gente faz os rolinhos. Não estou tirando a mecha inteira. Estou tirando a mecha aqui de dois dedinhos. E vou colocar uma olhada aqui. E vou colocar o frutete aí. E vou colocar o frutezinho. Vamos lá. Lembrando o texturizador na mecha. Eu não estou passando aqui porque meu cabelo está com bastante textura. Clips retinho. Não tem nenhum carocinho aqui dentro para marcar. Então o clips tem que ser retinho também. E assim até o final. Não precisa ser igualzinho, largura ou a divisão. Lembre-se que esse cabelo, essa montagem não tem nada, eu digo assim, não tem nada certinho igual um clássico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessas divisões, quando a gente não vai fazendo igual um clássico, a divisão do clássico para enrolamento, eu comecei com três rolinhos lá na frente, aqui no meio eu fiz dois, agora eu faço três e o próximo eu faço dois de novo. Por quê? Para não ter aquela divisão marcada no meio de dois, dois, dois. O enrolamento aqui no topo. Só para não ficar marca. O enrolamento aqui no topo. Dividi em três e agora eu venho e divido em duas. Só para não ficar aquela marcação no meio. Primeiro lá na frente eu dividi em três mechinhas, depois em duas, depois em três e agora eu vou finalizar em duas. Divisão para as mechas do enrolamento que eu estou fazendo, isso que eu estou falando. Divisão para as mechas do enrolamento que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou fazendo. Serinha na mão, eu vou começar a soltar aqui. Logo após eu soltar, eu vou montar esse cabelo. Mas aqui fica a parte da preparação para você já bonitinho do borro chique. E esse topo é de acordo com o que vocês vão montar. Se vocês vão montar o cabelo para a lateral, já vai soltando ele meio que para a lateral, já para ir ficando no lugar. Se vai montar ele aqui para trás, já vai soltando ele aqui para trás. Então o movimento já tem que acompanhar o direcionamento que vocês querem finalizar o penteado de vocês. Então vai direcionando já as mechas. O penteado que eu vou fazer ele é centralizado aqui atrás, por isso que eu já estou direcionando as mechinhas aqui atrás. Fiz a mecha larga na hora de modelar, não tem problema. Na hora de soltar, é só ir fazendo a fitagem com ele, tirando a mecha mais fina. Esse é um cabelo igual a qualquer um ou outro, depende muito da textura do fio. Se é um cabelo que já tem textura, ele vai ter uma durabilidade melhor. Se é uma textura que tem um cabelo fino, liso, cabelo pesado demais, a durabilidade vai ser menor. Então é como qualquer uma outra preparação. Mas se o cabelo já tem textura, ele tem um fio grosso, não precisa usar a chapa fris. Só para recordar aí, para quem esquece, né? Depois vai fazer um cabelo, não fica tão legal o visual, o aspecto, porque já tem textura. Vai usar uma chapa fris para dar mais textura, aí o cabelo não fica bonito. Já pode ir colocando, sem spray, essa tá forte na raiz, vai segurando mais. Olha que lindo que vai ficando, gente. Sou apaixonada por volume. Minha cliente sentava na cadeira e já saía assim. Nem todo mundo gosta de volume, né? Então, a gente se contém aí no volumão. Mas olha isso aqui, que lindo que fica. Estou com cera na mão já para fazer a limpeza. Essa preparação é muito demorada. Faz outra preparação, faz o cacho sem abrir. Aqui, que eu estou fazendo uma mais elaborada para vocês. Mas, Sônia, é muito demorada, não dá não. Esses cabelos são mesmo. Mas o que vocês podem fazer? Faz o cacho, vai deixando o cacho sem fazer a fitagem. Vai demorar menos. Aí, depende a paciência de cada um, o tempo de cada um aí na sua preparação. Então, esse é o resultado da nossa preparação. Tem várias preparações. Não precisa ser exatamente só essa. Mas essa é uma que eu gosto bastante, porque já dá volume. E a gente vai trabalhar em cima desse movimento, tá? Então, bora para o nosso penteado. Essa é a nossa preparação do bolo chique. Uma delas. Que lindo. E a nossa preparação do bolo chique. E a nossa preparação do bolo chique. Tchau.